O assunto do dia é essa possível demissão do presidente do Banco do Brasil. Isso acabou realmente impactando um pouquinho na ação, caiu quase 5% ontem. A Débora atualizou agora há pouco aqui pra gente. Como que você vê o impacto, na verdade, dessa interferência do governo nas ações da empresa, essa reestruturação na teoria, no seu ponto de vista? Você acha que não seria um motivo para melhorar a gestão do banco? Eu acredito que sim. Eu acho que toda essa movimentação é por uma questão de trazer melhorias. Não tem como piorar. Eu acho que o mercado também devolveu, apesar de ter caído ontem 5%, ele devolveu e voltou para os patamares de preço do dia 5 de janeiro. Então, a gente já estava trabalhando o Banco do Brasil dentro desse range. Apesar de ter sido uma notícia nova, o preço já estava muito bem precificado. Acho que o Banco do Brasil, em ter chego ali em 39 e 70, também abria espaço para uma janela de correção. O mercado também veio a corrigir. Obviamente que é uma mensagem mais vocal, uma informação mais vocal no momento. E essa informação mais vocal no momento traz conversas para os investidores. Mas eu vejo coisas boas pela frente. Eu acho que uma mudança é para mudar, para melhorar a gestão. Ainda mais nesse momento que o mercado está atento a tudo que vai acontecendo. Em um cenário muito negativo para o Banco do Brasil, o que eu enxergo é voltar aqui para a região de 34,55, 34,60. Não algo pior do que isso, caso o mercado também venha a corrigir como um todo. Então seria uma correção mais ou menos de 10% do patamar, se o mercado entender que vem uma notícia muito ruim, muito negativa. Se ele entender que uma mudança vem para melhorar, bom, aí sim eu vejo que tem espaço no Banco do Brasil correr para 42 reais. Mas a gente não pode esquecer que nesses últimos 30 dias de mercado, de 30 dias de negociação, a gente teve aí uma alta do Banco do Brasil de 33%, certo? Guga, vamos para nossas análises? Será que a gente vai conseguir compartilhar a tela aí? Primeiro aqui que o pessoal me passou.